Manda um presunto com pernas! Pedi o Chaves pra colocar! Onda, mas não esqueça aqui que um gato é a melhor ratoeira que existe. Por quê? Bom, porque a ratoeira deve esperar que passe um rato. No entanto, o gato vai atrás do voedouro. Na séria. Professor... Godínez! Não fui eu, não fui eu! Mas eu não estou te acusando de nada. Então... Vou lhe fazer uma pergunta. Pra mim, por quê? Se eu não fiz nada... Mas é uma pergunta simples, Godínez. Ah, então aí está! Aí está o quê? Aí está a confusão, porque não entendi nada! É o quê? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!